Gurizada, o negócio é o seguinte, pressão gigante no ambiente do Grêmio, o Conselho de Administração do Clube se reunirá no final da tarde desta quarta-feira com o presidente Romildo Bousan Júnior e vai pedir em especial mudanças no departamento de futebol. A continuidade de Denis Abraão à frente da pasta está ameaçada. E como fica a situação de Roger Machado? Te conto sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da Golden Token Brasil, a empresa que tem a expertise quando o assunto é investimento em pedras preciosas e em minérios. E a minha recomendação é que você conheça melhor este bilionário mercado. Eu já coloquei todos os contatos para o teu acesso na Golden Token Brasil na descrição deste meu vídeo. Fale com eles, veja as oportunidades e são ótimas oportunidades para quem quer aprender e começar a investir em minérios. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala sobre a crise no Grêmio. A cabeça de Denis Abraão está à frente. A derrota para o Criciúma na noite desta terça-feira no Heriberto Wilson, em Santa Catarina, potencializou a crise do Grêmio. Consequência também de quatro resultados ruins e preocupantes. O Grêmio perdeu a gordura que tinha dentro do G4. Segue no G4, terceiro colocado. Posição que pode perder na noite desta quarta-feira, porque o Vasco joga. Mas o Grêmio perdeu a gordura e vê as equipes de baixo se aproximarem perigosamente. Quatro resultados ruins. Perdeu para o CXB 2x0 em Alagoas. Depois empatou com o Cruzeiro por 2x2, jogando menos futebol que o time mineiro. Depois perdeu para o Ituano na arena e agora tomou 2x0 sobre o Criciúma, numa atuação constrangedora. O torcedor já não suporta mais a continuidade de um técnico perdido. Roger Machado está sendo questionado. E a informação é a seguinte. O desejo muito pessoal do presidente Romildo Bolsan Jr. seria de mudar o técnico e acertar com o Renato. Mas a informação que o Grêmio tem, não oficial, é de que o Renato não gostaria de retornar, pelo menos neste momento, em meio a uma temporada, somente para 2023. O nome de Adilson Batista chegou a ser especulado. Mas aí há um problema. O Adilson está muito bem no Londrina. É claro que numa outra realidade salarial, financeira. Gostaria muito de trabalhar no Grêmio. Já foi técnico em 2003. Não teve uma passagem bem sucedida. Amadureceu desde então. Chegou a um vice-campeonato da Libertadores América. Mas não gostaria de trabalhar agora, esta informação que se tem, por um contrato somente até dezembro. Teria que ser algo maior e há uma eleição pela frente. Isso acaba tornando praticamente inviável uma mexida em Roger neste momento. Mas não impossível e não completamente descartada. Uma reunião acontecerá na tarde desta quarta-feira, a partir das seis horas, sem previsão de término, entre o Conselho de Administração do Grêmio e o presidente Boussin. E o nome de Roger Machado será minuciosamente avaliado o seu trabalho. E especialmente se Roger tem condições de reverter este momento péssimo que o Grêmio vive e ameaçador na disputa da Série B. Tendência de manutenção de Roger, mas sem nenhuma segurança. Denis Abraão, vice de futebol, e Sérgio Vasques, diretor de futebol, têm a cabeça a prêmio. Integrantes do Conselho de Administração e esta informação que eu tenho vão pedir mudanças no departamento de futebol, que poderiam chegar também ao diretor executivo Diego Serri, que neste momento talvez ficasse. Mas há uma possibilidade muito grande de que o Conselho, pelo menos alguns dos seus integrantes, consigam persuadir o presidente Boussin, que é quem segura Denis Abraão. Há um descontentamento por uma sequência de um trabalho ruim, que foi o que começou lá no rebaixamento, de frases que o Denis fez que acabou significando críticas a quem o antecedeu no cargo, no caso, Marcos Herman e, mais atrás, Paulo Luz. A entrevista que Denis concedeu antes do jogo com o Criciúma não foi aceita e interpretada pelo Conselho de Administração, e por isso que alguns dos seus integrantes irão pedir mudanças no departamento de futebol, e isto significaria a queda de Denis Abraão e do diretor, seu braço direito, Sérgio Vasques. Quem está no Conselho de Administração do Grêmio? Além do presidente, é o presidente do clube do Conselho, Romildo Boussin Jr. Adalberto Praes, ex-viste futebol da própria gestão Romildo Boussin. Cláudio Oderich, um tanto afastado, crítico, contumaz, o trabalho de Renato Portaluppi, está um tanto afastado, talvez não se faça presente nesta reunião. Duda Cref, ex-presidente do clube, que eu tenho a informação que estaria em férias e que não deve participar. Paulo Luz, homem muito próximo do presidente Boussin, foi vice-presidente de futebol, não tão bem sucedido na frente do futebol, mas Paulo Luz também deve estar nesta reunião. Guto Peixoto, este é o homem da confiança de Denis, tem uma relação muito próxima com Denis Abraão e não deverá entrar nesta discussão, ou pelo menos deverá ter uma posição contrária a quem quer a saída de Denis. E Marcos Herrmann, ex-vice de futebol, que antecedeu o Denis Abraão, e a gente sabe que por conta disso a relação não é nada saudável. O Denis Abraão, em determinado momento do ano passado, disse que o trabalho, deu a entender que o trabalho foi muito mal feito por quem o antecedeu no futebol, crítica que caiu no colo de Marcos Herrmann e acabou respingando também em Paulo Luz. A manchete, a notícia é esta. Integrantes do Conselho de Administração do Grêmio irão pedir ao presidente Romildo Boussin, na reunião de hoje, quarta-feira, que começa às seis da tarde, sem previsão de término, mudanças no departamento de futebol. Em especial, as saídas de Denis Abraão, de Sérgio Vasques e, talvez com menos chances, do executivo Diego Sergi. E o trabalho de Roger Machado também será detalhadamente avaliado. Mas há uma dificuldade para que se conquiste, se consiga um técnico, já agora, no mês de setembro, que está chegando por um contrato somente de quatro meses até o final do ano. Mas Roger será avaliado e não é descartada também a sua saída. Tendência de mudanças no departamento de futebol. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Todos vocês, bem-vindos nos comentários. Golden Tolkien Brasil é a empresa que patrocina o meu vídeo e que tem a expertise deste bilionário mercado de quem investe em pedras preciosas e, especialmente, em minérios. Todos os contatos da Golden Tolkien Brasil na descrição deste meu vídeo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.